Esse é o 001, que é o mais novo veículo que a Zeeker tem, a Zeeker tem 3 anos aí, é uma marca bem recente e esse carro aqui, ele tem tração integral e mais de 500 cavalos e uma autonomia para mais de 600 quilômetros é um perfil como se fosse um Porsche Panamera, uma Shooting Brake, roda aro 20, 4,90 de comprimento, 3 de entre... É assim, é um carro hiper moderno, então isso a gente vê, a reflexão que fica é para onde é que está indo a indústria automotiva chinesa em uma evolução em tão pouco tempo, aqui toda a preocupação deles com a questão de design, desenvolvimento dos materiais, as cores, a identidade dos carros mas assim, o nível tecnológico que eles alcançaram aqui em pouco tempo me impressionou muito e eles estão explicando que o sistema 5G integra toda a fábrica, então fornecedores, minério, toda a parte de transporte para que seja produzido assim com uma precisão alta e chegar na mais alta, tanto velocidade quanto qualidade dos produtos e boa parte da energia quando é verão, ela é fornecida por painéis fotovoltaicos e eles estão contando aqui que tem robôs por toda a fábrica, tudo que a gente vai visitar lá dentro, mas que a gente não vai poder filmar e aqui eles estão mostrando em tempo real a geração de energia solar dentro da fábrica então eles têm uma estimativa e eles têm uma energia que está sendo gerada nesse momento e assim eles conseguem cruzar e ver o que eles precisam usar da rede ou então comprar essa energia do sistema de distribuição elétrica então eles têm uma energia do sistema de distribuição elétrica Abertura Abertura Que pq O totalmente O teste de colisão Que pode ver bem a deformação programada dele aqui e dizem que o laço mais mais seguro que existe segurança superior a da volvo você tem aqui nesses carros e eles foram avaliados no padrão 1 euro 5 estrelas é que é o mais exigente do mundo estão explicando aqui o que foi danificado na estrutura que é bem segura para os passageiros e para o motorista e aqui é uma demonstração de performance dos motores elétricos com o zikker 001 carro que eu mostrei lá para vocês tem um controle de largada E aqui como eu tava mostrando para vocês o 001 a zikker tem carros como essa minivan aqui que a 009 esse carro tem 544 cavalos ou 789 cavalos que essa essa versão aqui com dois motores elétricos então é impressionante na potência e é um carro de luxo na china também você tá vendo o perfil né e aqui é uma uma van modular toda a demonstração da tecnologia eles fazem por aqui que eu mais fico impressionado é o tempo né em coisa de 10 anos eles conseguiram fazer tudo isso na indústria automotiva que aponta para o futuro tecnologias que no brasil a gente ainda não tem tração e a suspensão em controle a gente não tem nada disso ali ó estão falando sobre como é o sistema de controle da suspensão tem controle de altura e tem peças aí também né para um amigo mecânico que pensa pô não vai ter trabalho para mim você tem mola trabalho de suspensão de tecnologia trabalhando com a parte motora também tudo eles estão demonstrando aqui pra gente eles estão falando também de um sistema de radares de leitura né radar milimétrico radar perimétrico tudo isso que compõe a tecnologia dos carros da zikker é impressionante vocês viram aí nas imagens de cobertura como é que a fábrica né aí a imagem corporativa está liberada é a gente não pode gravar dentro da fábrica mas a zikker é uma marca que você amigo mecânico vai ouvir falar bastante no brasil assim como gwm byg a zikker é mais uma empresa chinesa que está chegando no brasil acompanha a gente aqui no canal da revista mecânico nas redes sociais a gente está em todas as redes diferentes os vídeos de raio-x os reviews toda a parte técnica especializada a mecânico mostra para você além da revista impressa mensal então acompanha a gente obrigado até mais